Olha essa aqui, casal que trabalha junto, cresce junto, não é de rir não, eu vou rir sim, casal que rouba junto, vai preso junto, e esse casal foi desse jeito aí, ah não, até tanque, ô Douglas Fernandes, até um tanquinho velho daquele lá, pelo amor de Deus, os caras estavam roubando, ah, que história é essa, Douglas? Exatamente, viu Branquinho, olha esse casal tem 34 anos ela e 44 anos o suspeito, e eles estão aqui ó, na central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde os policiais militares conseguiram localizar todo esse material que foi furtado de uma casa lá no bairro Independência. Agora o que chama a atenção, Branquinho, é o material, aqui nós temos um, ferramentas, temos o tanquinho, temos ele também um botijão de gás, essa bicicleta que é, segundo a polícia, de um outro furto, e também ali temos, é, colchas, tem uma rede, e eles inclusive, segundo a polícia, estariam utilizando esta moto aí ó, em assaltos, na madrugada, aqui em Aparecida de Goiânia. E essa moto, inclusive, ela tá toda adulterada, por isso, foi apreendida também pela polícia. Agora o que chama a atenção neste caso, é o abuso desses dois, sabe por quê, Branquinho? Sabe quem eles assaltaram? Quem eles furtaram, na verdade? Ah, conte, conte o que a gente quer saber. O vizinho. Oh! Eles entraram na casa do vizinho e levaram todo esse material, e o aspirante Eduardo Araújo tá aqui pra conversar com a gente, porque é muita cara de pau, né, aspirante? Boa noite. Boa noite, Douglas. Justamente, a polícia militar foi acionada aí, via funcional da viatura, pelo senhor proprietário da residência, que locava essa residência pra esses dois indivíduos. Tinha praticamente uma semana que esses indivíduos tinham locado a casa, e eles vieram a furtar a residência do locató, que locou essa casa pra eles lá. E, na cara de pau, colocaram os trens, os objetos furtados, na área, onde o locador lá viu os objetos e acionou a polícia militar. De imediato, a polícia militar se deslocou ao local, e fizemos aí a apreensão de decisões de indivíduos. Uma outra situação que chamou bastante atenção, que ao chegarmos nessa residência, tinha duas crianças trancadas dentro dessa residência, sem a menor condição de estar naquele local. A casa escura, residência sem iluminação, e uma criança de 7 e 3 anos de idade. Foi acionado o conselho tutelar, que de imediato se deslocou ao local, e essas crianças estão sob o cuidado do conselho tutelar. Então, eles deixavam as crianças na casa pra poder cometer os furtos? Justamente. As crianças, uma de 7 anos e uma de 3 anos, ficavam trancadas durante o dia, enquanto esses indivíduos saíam para fazer esses furtos. Isso aconteceu no bairro Independência, mas, segundo a polícia, Branquinho, eles podem estar envolvidos em outros crimes, porque a ficha corrida deles é bastante extensa. Justamente. Esses dois indivíduos já têm várias passagens por furto, né? E a polícia militar tem intensificado, seguindo a diretriz aí do comando regional, do segundo comando regional e do comandante do oitavo batalhão, temos intensificado o patrulhamento, principalmente nessas áreas que estão acontecendo esses furtos. E, graças a Deus, tivemos êxito aí em prender esses dois indivíduos que estavam dando trabalho lá na área do bairro Independência. Branquinho, só pra repossar pro pessoal de casa entender. Esse casal, eles alugaram a casa no bairro Independência há uma semana. O proprietário não estava na casa, o que eles fizeram? Entraram na casa, arrombaram a porta e levaram esse material aqui, esses produtos que nós estamos mostrando. Em seguida, o muro lá embaixo, eles não tiveram nem a preocupação de esconder o material furtado. Isso ficou ali na área. Então, o dono chegou, viu que a casa estava arrombada, olhou pelo muro e deu de cara com os produtos bem ao lado. Justamente. Eles não tiveram nem a cautela de esconder esses produtos do furto. Deixaram lá na área e o proprietário escutou o barulho das crianças, foi olhar por cima do muro e notou que os objetos furtados da casa dele estavam lá nessa residência. Só pra gente encerrar rapidinho, a atitude do dono, a vítima no caso, foi a mais correta de chamar a polícia e não encarar esses suspeitos. Justamente. A gente deixa alerta aí, chame a polícia militar, acione a polícia militar, a polícia militar está 24 horas na rua pra atender o cidadão. De imediato, a polícia militar estará no local pra atender e verificar o que está acontecendo nesse local lá e dar o maior suporte que essas pessoas necessitam. Tá aí, Branquinho, agora o casal de 34 e 44 anos, tá aqui ó, na central de flagrantes de Aparecida de Goiânia, pra assinar mais uma fichinha deles aqui. Vai assinar mais um e provavelmente devem sair antes que a equipe policial. E infelizmente é essa a nossa lei aqui. O que me chamou a atenção, quem tá com o Douglas Fernandes lá? Hoje o Cleito Ferreira tá com o pé na areia lá no Araguaia, é o Isaíldo que tá com o Douglas? Quem tá com o Douglas? Isaíldão? Isaíldo. Mostra o tanquinho aí que o pessoal foi furtar. Olha o tanquinho, mostra o tanquinho pra gente aí, o tanquinho de bater roupa. Sofrido o danado do tanquinho, mas era do proprietário do local e eles foram lá furtar. Aí não dá, né? Vamos lá assinar mais um TCO. Valeu, Douglas Fernandes. Daqui a pouco a gente volta. Tá sofrido aquele tanquinho, né? Bem sofrido.